Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo muito, muito seriamente a uma séria guerra prestes a romper na terra, o Senhor Deus Pai, Jeová Elohim, o poderoso Deus de Israel, Ele falou comigo a respeito de um muito, muito severo cumprimento da profecia que eu dei, eu dei em 26 de julho do ano de 2020 e em uma muito, muito séria, muito séria conversa. O desdobramento da profecia que eu dei em 2020, que você vê agora se cumprindo em Israel e ao redor daquela parte do mundo, nós sabemos muito bem que Israel é o relógio profético do Senhor e este é o relógio do tempo do fim de Deus, os eventos ao redor de Israel são os que determinam o tempo do fim e a vinda do Messias. Então o Senhor falou comigo a respeito de uma guerra muito massiva que vai acontecer e o exército israelense vem como uma tempestade, como uma tempestade é inacreditável, vai chocar o mundo inteiro. Nenhuma tempestade desta natureza foi vista antes. Com os veículos, os veículos militares, alguns deles explodindo explosivos ao longo do caminho, detonando as bombas e fogo, séria troca de fogo, tiros e helicópteros voando muito próximo dos veículos com apoio armado, muito, muito severo, uma guerra muito, muito séria, uma guerra muito, muito séria e inacreditável. Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito desta guerra que está vindo e lá dentro daquela guerra nós sabemos muito bem que as forças de defesa israelenses têm um uniforme verde, totalmente verde, mas agora eu vejo um caminhão cheio, cheio, uma unidade de comando especial em doador, em doador, em doador, em doador, em doador. E eu vejo um caminhão, parece ser um caminhão de ou guerreiros iranianos ou Hezbollah, o Hezbollah iraniano, apoiado pelo Irã, que chega também. E este caminhão carrega guerreiros. Então vai ser uma guerra séria, uma guerra inacreditável. Estes agora são um comando especialmente treinado, forças especiais que foram treinados pelo Irã e eles chegam, eles chegam lá também. Um caminhão cheio, muito, muito cheio, totalmente cheio, realmente extremamente cheio. E eles estão espremidos lá dentro e eles vêm para a batalha. Então há uma séria guerra que vai acontecer, então Israel está ouvindo agora e eles sabem que agora será o Hezbollah iraniano, o Hezbollah apoiado pelo Irã do Líbano, que vão enviar forças especiais, comando especialmente treinados para aquela guerra. Então isso será extremamente muito séria, extremamente, vai ser uma guerra muito séria e o risco de uma escalada para dentro do Irã e para outras nações. Então é exatamente neste lugar que a terra agora chegou. Então, a igreja tem uma mensagem em tudo isso, que a igreja tem que se preparar para a vinda do Messias. O Senhor deixou muito claro, eu chamei a nuvem de Deus, Deus, Pai, Ele mesmo me visitou. Então é absolutamente óbvio que você tem que ouvir a minha voz para você entrar no glorioso e eterno reino de Deus. Deus, você não vai querer brincar com isso, porque a eternidade no inferno é inacreditável, inacreditável, e insuportável, inacreditável. Ninguém pode suportar isto. Eu os vi assando no lago de fogo, e o fogo não é como se as cabeças deles estivessem acima do fogo. Eles estão profundamente lá embaixo, eles estão tentando nadar lá com as suas mãos assim. Eles não conseguem respirar e a dor é insuportável. Então, é óbvio que o Senhor apontou toda esta geração para a voz que está falando com vocês agora. Ouçam a instrução do Senhor. Vocês têm que honrar a voz de Deus e a Ué, para entrar no reino de Deus e a Ué. Você tem que ouvir a instrução de Deus e a Ué, para poder entrar no reino de Deus e a Ué. Você tem que obedecer a voz de Deus e a Ué, para poder entrar através dos portões da cidade de Deus e a Ué. E isso é óbvio, até mesmo uma criança pode te ensinar isto. A não ser que o Senhor decidiu que você está indo para o inferno. Esta é uma história diferente. Porque há aqueles que Ele disse, você já fez demais, eu vou te trancar para fora. Você já atravessou a linha vermelha, eu vou te trancar para fora. Eternidade não é uma brincadeira. Estes eventos que vocês veem acontecendo em Israel, eles estão acenando para a igreja. Estão chamando a igreja para se arrepender e apartar-se de todo o pecado. E ser santo e ouvir a mim, a esta voz, muito cuidadosamente, obedecer um bilhão por cento. Porque o Messias está vindo e a eternidade está acenando. E você não vai querer cometer um erro com isso. Você pode cometer muitos erros na terra nesta vida, mas você não pode cometer um erro com isso. Então, para a igreja, esta tempestade, esta guerra que está vindo em Israel, esta guerra deve te dizer para se preparar muito rapidamente. Porque você pode ver agora na tela da sua TV, a representação dos eventos que vão acontecer na tribulação. Você pode ver como serão as notícias lá na tribulação. E agora Israel estará no centro dos noticiários, e o antissemitismo será tão grande, haverá uma matança do povo judeu, dois de três serão mortos. Então, você pode imaginar o que isto está retratando. Então, para vocês, como igreja, é tempo para se arrepender e ouvir a voz. Você não pode. Você não pode dizer que você quer entrar no céu do seu próprio jeito. Deus enviou uma instrução. Você tem que obedecer e honrar, e se arrepender reverentemente, e apartar-se do pecado temivelmente, e ser santo, de forma honrosa também, honrando ao Senhor, honrando a voz do Senhor, e então entrar no reino de Deus. Eu vi pessoas que entram, e eu vi aqueles que também não entram. Então, por mera tolice, entendem? E o Senhor, por vós, nesta noite passada, novamente, disse, simplesmente por pura tolice, olha este povo aqui, ele estava me mostrando alguns, eles não vão entrar. Ele disse, por pura tolice, por vós, é inacreditável, hã? Então, a eternidade é um assunto muito sério. Você não vai querer cometer erros com a eternidade. É tão longo, é um tempo muito longo. Você pode imaginar quando você estará queimando com seus filhos no inferno, e você estará imaginando que algumas outras pessoas estarão se divertindo, seus amigos, eles não estarão no inferno. Eles estarão se alegrando no céu, nas celebrações ininterruptas, eles estarão celebrando a festa do Cordeiro. Eles estarão em cerimônias de premiações, louvores sendo dados a eles, segundo a Coríntios 5,10, o Deus Todo-Poderoso na Nova Jerusalém. Eles estarão celebrando ininterruptamente. Uma vida bem vivida na terra ganha a eternidade. E a segunda conversa desta noite, o Senhor me levou à Índia. Vocês sabem que a missão da Índia está acontecendo. O Senhor levou os seus servos à Índia. Este hotel em particular é junto ao lago, junto ao mar, algum rio ou alguma água. Eu vejo água como rio, e muitos barcos estão indo, navegando naquela rota. Estão navegando mansamente naquela rota. O Senhor primeiro apresenta um elefante que está sendo adorado na Índia. O Senhor falou comigo a respeito de adoração a ídolos na Índia hoje, na segunda parte da conversa que o céu teve com a terra neste dia, nesta noite passada. O Senhor me mostrou um elefante, um enorme elefante. E então, depois disso, aquele elefante, eu vejo pessoas adorando aquele elefante. E então, eles pegaram o elefante e colocaram no barco. Há uma forma como o barco foi desenhado, de modo que metade do barco à esquerda é para o elefante, muito bem amarrado. e o barco está navegando no rio, navegando mansamente naquele rio. E há um hotel que eu vejo a polícia indiana passando lá e há um hotel. Então, eu pude ver os degraus, o tipo de escada que eles constroem. Ah, eu não sei se há um problema ou não, mas é diferente das formas como os degraus começam lá embaixo. é como se houvesse uma parte alta. Eu pergunto, por que será que eles fizeram assim? Que alguém tem que subir tão rapidamente e então subir os degraus. Então, me foi dito que todas as escadas na Índia são assim. Então, eu vi pessoas vendendo peixe daquele rio, preparando peixe, cortando peixe fresco, removendo os filés e o restaurante daquele hotel e eu vi muitos outros barcos se movendo em alta velocidade e um deles tem um elefante, o deus deles que eles adoram, naquele rio, naquele barco ao lado do hotel. E os dois jeeps com policiais estão aqui. Então, em um ponto, eles são oficiais muito sêniors, eles são oficiais de polícia muito sêniors e, em um momento, um dos jeeps começa a se mover lentamente assim. Mahindra, 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 este tipo de veículo indiano. E então, o Senhor disse, diga para este povo se arrepender e apartar-se do pecado. O Messias está vindo. Então, a missão para a Índia é muito clara, apartá-los da adoração a ídolos e aperfeiçoar a igreja, avivar a igreja, trazer avivamento para que a igreja receba poder para alcançar lá fora e ganhar almas e transformar a nação. Então, o tempo acabou, agora o Messias está vindo. A guerra em Israel vai escalar e então o Senhor está nos enviando para a Índia para apartá-los da adoração a índios. Aqueles que são sábios, por favor, ouçam a voz do Senhor. Obedeçam a voz do Senhor. Honrem a voz do Senhor. Respeitem e tenham reverência a voz do Senhor para que vocês possam entrar no reino do Senhor. Obrigado. do Senhor. Legenda Adriana Zanotto